Oi! Cara de boi! E agora eu tenho muita maquiagem pra testar Tem muita coisa diferente Muita coisa bonita E muita coisa chique e cara Made in Korea É uma música que tem super avesso Olha que coisa Tô muito empolgada pra testar tudo isso Vamos ver qual é a qualidade da maquiagem coreana Vamos ver qual é a diferença da maquiagem coreana Eu só tenho um nariz Meu nariz tá muito querendo que você dê joinha nesse vídeo Vai recusar um pedido Do meu nariz É absolutamente normal, é isso que eu fiz Você que acabou de chegar por aqui, se inscreve nesse canal E o que que aconteceu? Cheguei lá na loja de maquiagem e falei vamos ver que eu vou comprar E daí eu tenho um toque muito grande que eu tenho que pegar nas coisas Se eu chegar na loja e eu não puder colocar O meu dedo em toda e qualquer sombra que houver Na minha frente eu não estarei feliz Não estarei satisfeita e quererei ir embora daqui do lugar E aí eu peguei esses batons e falei Vamos testar a cor, o que que eu fiz? Peguei uma gotinha dele, assim Aí depois eu fui olhei mais um monte de coisa Minha mão ficou uma aquarela gigante E aí na hora que eu fui remover um demaquilante Que ainda nessas lojas tem né, um demaquilantezinho lá Um algodãozinho, eu removi tudo da minha mão Ficou tudo lindo Mas os batons desse aqui que eu testei não saíram E eles não saíram pelo que? Pelos próximos 3 dias E eu pensei, isso deve ser muito legal na boca Porque ele não é um batom que você tem a consistência de batom Quando eu conseguir abrir eu mostro Não se preocupem, não tem problema Tem outro adesivo Tem mais um adesivo Aqui diz Uma cor vívida Vivida Vivida Color Expressiva em apenas uma aplicação Tem textura de água, então ele não tem essa textura de batom mágica que a gente usa Ah, eu acho que vou parar de explicar aqui, vamos passar pra vocês entenderem Olha, ele é bem líquido, tá vendo? E o pior é que se eu errar essa passada, ferrou Nossa, eu poderia ter pegui uma cor que não era tão vermelha né? Ele tem uma consistência muito líquida mesmo, parece que eu estou realmente passando água na minha boca Devia ter esperado secar um pouco mais né? Eu gosto assim, porque geralmente batons escuros me dão um trabalho Porque eles ficam com uma camada muito grossa Aí eu começo a comer, ele começa a sair Aí começa a me dar ranço Então, quanto mais fina a camada de batom for E menos ela sair da minha boca Mais prático Mas o que eu realmente queria testar nesse batom Não era necessariamente a consistência, mas sim Como que ele reagia ao demaquilante Tanto aqui com demaquilante bifásico, que é pra tirar batom né? Vamos demaquilar essa boca vermelha aqui Ó, o batom tá saindo Mas a boca continua pigmentada E continua muito bem pigmentada Inclusive a parte de dentro da boca ó, pigmenta bem mais Porque tem outros tons também Tem laranja E tinha um nude assim, cor de boca Que era muito bonito Que eu acho que eu vou voltar lá e vou comprar Porque se eu quiser sair com a boca um pouquinho mais pigmentada E não ter trabalho de passar batom É uma ótima opção né? Agora eu vou ficar com batom vermelho o resto do vídeo A próxima coisa que eu vou testar, que também é muito diferentona É esse Really Air Brow Extension E o que que é isso? É um negócio assim, um paranauêzinho Que eu tô procurando um tempão pra testar Porque é muito interessante Eu já tinha visto no vídeo das gringas Então ele não é uma tinta Você não tá pintando a sobrancelha Você não tá tatuando a sobrancelha Você não tá desenhando a sobrancelha Tá grudando novos pesos na sobrancelha Então a ideia é que fique uma sobrancelha muito mais natural Do que se você pintasse, por exemplo Parece que você tem pelinhos, entendeu? Eu tenho micropigmentação Então eu não sei se vai parecer Minha sobrancelha já é bem preenchida Mas vamos testar Bom, então um potinho assim ó Ele é grande E os fios são bem pretos Olha só E aqui em cima vem um pincelzinho E aí aqui embaixo Uou, vem uma cola com um monte de pelinhos Olha só É cheirosinho Mas isso parece muito nojento Parece um pacote de pelo de orelha Parece vômito de pelo de gato Nossa sim, vômito de gato, com certeza Bom, eu não faço a menor ideia de como é que vai aplicar isso Mas eu vou passar o dedo aqui Pegar alguma quantidade de Eu não sei como é que vão alinhar esses cabelos aqui Mas tudo bem Mas você nem sente os pelinhos Eles são muito finos Tipo, fica aquela coisa tipo Nossa, estou sentindo um monte de cabelo Na minha sobrancelha Eles são bem fininhos Bom, vamos sentar Como eu disse, não dá pra ver direito na minha sobrancelha Ela é muito cheia Por isso, vamos usar uma sobrancelha que dá pra ver muito melhor Eu odeio meu trabalho Gente, não é doença, tá? Na verdade é, mas... Mas não passa, não transfere Mas olha o que mais não adianta Minha orelha sem alargador Que beleza, né? Olha que coisa incrível, né? As pessoas vão ter pesadelos nessa noite Vamos lá Vamos passar os pelos na sua sobrancelha Cara, eu achei que ia ficar bem pior do que tá Até que tá dando pra alinhar E ficou bem natural, né? Se for com uma sobrancelha preta vai ser tudo bem Para! Ai! Não era pra ser Olha, ficou bem preenchido, não ficou? Ficou uma merda Ficou ótimo Eu achei que ia ficar bem pior Ficou natural Se não fosse a cor preta da sua sobrancelha Parece que ela tá bem mais cheinha Pronto, eu achei que ficou super natural Eu amei esse produto Ficou incrível Olha, nem dá pra notar a diferença Parece que... Oi, gato Que é uma sobrancelha incrível E cheia de personalidade Oi, gato Aprovadíssimo Comprem No site Kim Rosa Cuca Comprem! Eu fui na loja e comprei essa base aqui Da Spor Sporir Não sei como é que fala E ela é feita aqui na Coreia E ela tem filtro protetor solar fator 34 Olha só, caixinha preta Rica Gostou 38 dólares E aí eu também ganhei essa amostra grátis aqui, ó Deve ser um tônico Então eu vou passar ele primeiro Tem cheirinho gostoso Usei metade do pote É um tônico mesmo Ele tem um cheiro forte Mas ele na pele é bem suave e sai bastante coisa Eu acabei de lavar a cara Loucura Deixa eu falar pro povo que eu lavei a cara Ninguém precisa saber que faz 4 dias que eu não lavo a cara Que loucura Vamos passar o Red Concealer Vamos lá, vamos ver como é que é esse potinho aqui Que gracinha Beleza Beleza, vocês já viram que é um corretivo que tem uma cobertura muito louca Mas um teste que eu fiz na farmácia e quero mostrar pra vocês agora É isso aqui, ó Tatuagem Olha só, ele cobriu quase completamente a minha tatuagem E o legal é que quando ele seca ele fica bem sequinho Então você pode passar uma nova camada Então esse quase completamente coberto da minha tatuagem Pode ser um totalmente coberto Mas ó, ele fica bem sequinho Olha aqui, ó E daí eu passei o corretivo na cara e eu nem testei o primer Então a gente vai testar os primers nas áreas que sobraram, né? Ele vem assim, numa embalagem assim Vamos testar aqui E você passa o estique na pele Os poros dão uma desaparecida, tá vendo? Fica bem sequinho e fica um toque de seda assim, sabe? Parece que ele tá aqui, ele tá aqui e não vai sair mais do lugar Olha essa base, que coisa mais chique Eu achei muito chique Olha! Tinha muita base daquelas de potinho que tem uma esponjinha E você aperta assim e sai a base dentro da esponjinha Não consegui comprar nenhuma pra mim porque todas eram claras demais O único que eu encontrei foi essa da Spoyer Que além desse tom aqui é Dark 4 Geralmente eu uso tipo claro 2 no Brasil Tem mais uma que é a Dark 5 que é mais escura também Mas assim, eu acho que pra quem tem a pele morena, negra Não vai conseguir encontrar a base aqui Eu acho até que tá mais escuro que a minha pele isso aqui Na hora dava certinho, mas minha pele é estranha Olha, ela é muito líquida Ela é quase fluida Na hora que ela espalha, ela até que fica o tom da minha pele, né? Eu espalhando com o dedo e que dedão Assim, as bases daqui eu não achei nenhuma assim que tinha tipo Nossa, cobertura, massa corrida Porque eu acho que as coreanas não são muito chegadas nesse lance de massa corrida não Porque geralmente elas são tipo assim, aquele... Mas essa aqui tem uma pigmentação boa e a pele fica leve, como se não tivesse usando maquiagem Não tem mais, eu gostei mesmo Delineador Eu comprei 3 delineadores diferentes Comprei esse aqui porque achei a embalagem fofa e dizia que era a prova de óleo, a prova de água Seca rápido e é fácil de lavar Não entendi como é que ele é fácil de lavar sem a prova d'água, mas tudo bem Peguei esse aqui também que ele... Nunca saberei Peguei esse aqui também que é o delineador em gel Porque eu já tava atrás do delineador em gel mesmo E ele tem uma embalagem muito bonitinha É como se fosse um potinho pra você escrever com uma pena E ele abre muito fofamente aqui, ó Vem duas folhas Ah, que coisa mais bonitinha Então, ó, vem o potinho aqui com a peninha Não são folhas, são peninhas E aí você abre aqui Ai, já não sai com a tinta Você abre, tem o pincelzinho Aqui embaixo tem o delineador em gel E ele tem esse negocinho aqui em cima, ó Que você pega o delineador aqui embaixo e você já limpa o excesso aqui, ó Achei prático isso E aí vem uma segunda pena Que, ah, essa pena é bem mais fina e precisa que essa outra aqui que veio no potinho Ele é bem pretinho, mas mesmo usando a peninha que me dá mais precisão Eu tive muita dificuldade de conseguir fazer um traço fino usando esse pincel de delineador Se essa aqui eu não conseguir fazer um traço fino, imagina nessa outra aqui Mas se você não tem facilidade, esse não vai ser o delineador que vai facilitar a sua vida não Vai dificultar a vida de quem sabe fazer delineador, isso sim Bom, a gente sabe que esses dois riscos aqui são do delineador em gel O próximo que a gente vai testar é esse aqui, ó Ups, ups, ups Eu nem sei como é que é ele por dentro, vamos lá One Day Tattoo Liner Então ele promete que vai ficar nos olhos por um dia inteiro, como se fosse uma tatuagem Achei esse delineador muito aguado, vou tentar chacoalhar aqui bem pra ver se ele sai mais preto na segunda tentativa Vamos lá É um erro mesmo Ó, ele é bem aguado Bom, em nenhum momento ele prometeu que ia ser o mais preto, né? Ele prometeu que ele era prova d'água, prova de óleo, secava rápido e que era fácil de lavar Que isso? Ah, eu acho que eu tenho que tirar esse aqui Ó, ele veio tampadinho, tá vendo? Aí aqui ele veio fechado E aqui dá pra ver que ele vai entrar num buraquinho, só que ele não entra porque tem essa proteção Então vamos tirar essa proteção aqui e ativar o delineador Ah, agora foi, agora foi Ah, mas eu sou muito inteligente Eu fiz três riscos nele, que são esses últimos três aqui que vocês estão vendo Esse aqui foi o primeiro quando tinha pouca tinta O segundo e o terceiro com bastante tinta Que eu apertei bem esse potinho O que que eu achei? Achei ele pretinho E bem preta a cor É muito fácil você conseguir fazer um traço reto com ele Olha só Ficou bem mais reto que os outros, tá vendo? Não que eu tenha tentado, mas eu também não tentei nesse E esse saiu reto o traço mesmo sem eu tentar Ele é bem líquido Ele secou bem rápido E ele tem um acabamento brilhoso Mas não muito Vamos molhar Ó, encostando a água O primeiro que mostrou reação foi o último que eu mais gostei Ele saiu praticamente completamente aqui, ó Com a água Esse aqui não mostrou muita reação e esse aqui começou a sair um pouquinho Vamos passar mais um pouquinho de água Só que dessa vez vamos esfregar pra ver o que que acontece Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Realmente o último saiu quase completamente ali, ó Tá vendo? O segundo quase não mexeu do lugar E o terceiro ficou bem menos pigmentado, mas continua ali Tá começando a ficar melhor essa cara, né? Eu comprei dois máscaras de cílios Uma máscara de cílios é vermelha A outra máscara de cílios é cinza Por que eu usaria uma máscara de cílios vermelha Ou uma máscara de cílios cinza? Eu não faço a menor ideia Eu não sei Mas é o do Pikachu E é o que importa É o do Pikachu Olha que coisa mais bonitinha Borrei tudo Bom, não é o aplicador mais fácil que eu já usei na vida Hummm Olha só Esse delineador carimbando A minha pálpebra E que ódio Já não gostei dele Praticamente preto, né? Bonito no olhar Uma máscara de cílios vermelhos Você não achou? Deu uma cor Eu gostei Eu que estou testando Eu gostei Sugar Twink Eu comprei dois Se eu comprei dois é porque eu gostei muito já Ah, e só uma curiosidade Todas as maquiagens que eu estou testando aqui Eu tomei o cuidado de olhar lá atrás, ó Pra ter certeza que elas foram feitas na Coreia Pra gente ter certeza que a gente está realmente testando maquiagens coreanas Ah tá, esse aqui é da cor 2 E esse aqui é da cor 1 E olha só que coisa mais linda Eles gostam muito de maquiagem com brilho mesmo E sim, eu deveria ter passado isso antes do delineador Mas tudo bem Olha essa pigmentação Que coisa mais linda Olha isso, olha esse brilho Eu não tenho autoridade pra lidar com brilho Vi brilhando e comprei Comprei mesmo Não me arrependo de nada Ah, ó, e se vocês acham que ele fica molhado pra sempre, ó Ele seca muito rápido Vamos testar essa caixinha prata aqui, ó A coisinha mais linda que está escrito Love being chick Vamos ver a pigmentação desse blush? Ai 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 Olha o tanto que o pincel pegou Bom, gente, o que eu quis dizer? É um blush, né? É um blush que faz o trabalho de um blush Que é um blush É um blush muito bom Mas é um blush Dá até dó de rasgar isso aqui Eu não quero rasgar isso É muito bonitinho Ah, rasguei Olha só o que veio dentro Veio essa embalagenzinha aqui Na hora que eu abri Eu não tive certeza se isso aqui era um pó ou era um iluminador Então eu peguei aqui na mão Olha isso aqui que bonitinho Eu peguei na mão e passei aqui no lugar de testar E ai eu vi que isso aqui é um iluminador É um iluminador bem discreto Quase invisível, olha só Definitivamente não é o tipo de iluminador que eu curto Porque eu gosto do iluminador assim Mas é uma embalagem muito fofa Tem bastante maquiagem, né gente? Fala aí pra vocês que tinha um monte Olha só Eu comprei isso aqui também Que eu sempre quis Que são um makeover for your liner Liner mini E nada mais é do que um delineador fininho de brilho Eu comprei ele pra passar em cima do meu delineado Nem vocês vão conseguir ver Porque eu passei tanto glitter nesse olho Olha, ficou um efeito tão legal Mesmo no olho cheio de brilho O que vocês acharam das maquiagens florianas? Vocês comprariam? Vocês usariam? Qual foi o item que eu testei aqui que vocês mais gostaram? Comenta aqui embaixo E até a próxima, tchau! Tchau, tchau!